Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Gabriel Squillet. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é instalada uma câmera de rua ou de espaços públicos privados. Você que já é profissional de CFTV e de tecnologia da segurança, já deve estar acostumado com aquelas câmeras que são as Bullets e as Minidomes, que geralmente são instaladas em espaços residenciais e também em espaços comerciais, sejam essas áreas internas ou externas. Mas pra instalar uma câmera de rua em espaços públicos e em públicos privados, como shopping, estacionamentos, nós utilizamos outro tipo de câmera. Basicamente essas câmeras são as Speed Domes. E nós estamos hoje aqui com uma câmera Speed Dome da HikeVision, onde nós vamos deslacrar, vamos configurá-la e vamos fixar o suporte nessa primeira etapa, pra vocês verem como funciona. Bom, gente, estamos aqui então no laboratório da Squillet TI e eu vou mostrar pra vocês que a câmera que vamos utilizar é uma câmera da HikeVision, então é uma Speed Dome, ela vem nessa caixa aqui muito bonita, a caixa aqui tem uma alcinha pra gente poder carregar nessa câmera e vamos abrir aqui pra ver o que tem dentro. Vamos lá. Abrindo aqui, a gente já vê que tem espuma, né? Ela é muito bem acolchoada, muito bem protegida em seu transporte. Vem aqui um manual de instrução e um CD de instalação dos softwares e provavelmente também do driver dessa câmera. Vem aqui também uma trava de segurança, que é aquela trava em que você, além de poder confiar no suporte, também ter uma segurança a mais para as pessoas que passam na localidade embaixo dessa câmera. Ou seja, com esse dispositivo aqui, você é segura de que a câmera, mesmo ao soltar de um suporte, de uma base em que ela esteja fixa, ela não caia em cima de ninguém provocando assim nenhum acidente e, consequentemente, gerando processos jurídicos para a empresa ou para o próprio instalador, beleza? Então, além disso também, nós temos aqui alguns... Esqueci o nome disso aqui, mas é uma espécie de pino em que lacra o cabo da câmera para que não entre água. Não entre água e nem bichinhos. Vamos tirar aqui mais um isopor de acolchonamento de cima. E aqui a câmera. Ela vem embalada num saco plástico com um rabicho. Vou tentar tirar aqui o isopor de baixo, que é o isopor que ela se acolchonou. Só um instante. Vou pegar esse daqui. Vem sob medida mesmo aqui a espuma para a caixa. Beleza. Além dessa espuma de acolchonamento, tem aqui também embaixo uma espuma de sustentação da caixa, para a caixa não abrir. Legal, né? O cuidado que a empresa tem com o produto e com a atenção que tem com o cliente. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês que, tirando o plástico, a câmera da HeikVision é essa. E aqui, ela já tem um plásticozinho de proteção anti-arranhamento, para não arranhar enquanto você ainda não tem ela instalada. Mas, antes de qualquer coisa, nós vamos precisar deslacrar essa câmera. E eu vou mostrar para vocês como é agora. Olha, e além desses utensílios que veio com ela, também veio essa chavinha ali aqui, em que nós apertamos o suporte nessa parte aqui da cabeça da câmera. Vou mostrar para vocês que essa parte aqui, é onde a gente põe o mosquetão do dispositivo de segurança. A gente encaixa aqui, dessa forma. Estou com uma mão só e fica difícil aqui, né? A molinha dele é bem firme. Mas é dessa forma. A gente põe aqui e fecha. Daí, vou mostrar aqui para vocês o rabicho da câmera também. Ela vem, então, com a parte aqui com o conector sindal, com fase, neutro e terra. E no mesmo rabicho também vem aqui os fios para os alarmes, seja o alarme de mascaramento, seja o alarme de segurança, vários tipos de confecção de alarmes em que você pode integrar essa câmera Speed Dome. Tem também aqui os fios no mesmo rabicho, que é de áudio de entrada e áudio de saída. E aqui a parte do conector Ethernet, ou conector LAN, como vocês preferirem se chamar, para o RJ45. E nesse rabicho também pode ser configurado o controle PTZ, ou se você utilizar o modo IP, você controla o PTZ pelo próprio IP na interface da câmera, ou no software de gerenciamento de imagens de câmeras que você tiver. Bom, e continuando agora a parte aqui do deslacramento dela, vamos fazer a parte interna. Você vai precisar de uma chave de fenda aí, que seja mais ou menos larga, para você girar esses dois fixadores aqui, que tem fenda. Você vai girar ele de um lado, e girar ele de outro também. E nota aqui que embaixo desses fixadores existe uma fenda, em que você vai precisar aí de uma chave de fenda um pouco menos larga, para você com muita calma tirar o vácuo aqui nessa fenda da cúpula que tem embaixo. Essa cúpula é envolvida por uma borracha, e aí faz a câmera ficar quase que 100% em vácuo total, os equipamentos para não entrar poeira, não entrar água. E aí você vai puxar com muita calma aqui, e de forma igual essa cúpula, e vai abrir aqui a cúpula dela. Abrindo a cúpula dela, a cúpula não vai sair por inteiro, e nota aqui que tem um cabinho de aço, protegendo a cúpula para ela não cair, ficar pendurada em caso de soltar. Mas nota que tem uma borrachinha aqui em volta, que veda a água, que veda a poeira, veda sujeira para não entrar. Aqui dentro vai ter um isopor, que protege o giro do PTZ aqui. Você vai retirá-lo, e também tem aqui um plástico de proteção da lente. Eu aconselho que vocês nunca põem a mão na lente, para não atrapalhar a imagem em dia. E aqui perto da lente, dando uma giradinha, você vê que tem um espaço aqui para colocar um cartão SD. Ela também armazenaria localmente as imagens. Beleza. Sendo assim, a gente vai fechar essa cúpula novamente, alinhando a fenda a esse parafuso de fixação. Então, você vai apertar ela em volta por inteiro, com muita calma, sem apertar, sem forçar o vidro da cúpula. E aí, tendo feito isso, você vai novamente apertar esses parafusos de fixação. E esse plástico aqui, eu aconselho que vocês só tirem ele no momento em que a câmera estiver pronta, no poste, ou no teto, ou no seu suporte de fixação, lá no local em que você vai fazer a instalação dela. Beleza? Uma informação a nível técnico também é a seguinte. Dependendo do cenário que você tem aí, você vai utilizar os cabos de alarme, vai utilizar de PTZ, de áudio, de energia, sempre vai ter que precisar, né? E também de um conector LAN. O que você não for usar, eu aconselho fortemente que você isole esses cabos para que eles não dêem nenhum tipo de interferência na câmera com um mau contato. Esses terminais aqui, desses fiozinhos, pode encostar no suporte da câmera, pode encostar em um outro local aí que esteja magnetizado, que esteja com corrente, e você atrapalha, ou até mesmo diminui o tempo de vida útil dessa câmera. Então, o que eu aconselho? Você pega essa parte toda que você não vai usar, pega uma fita isolante, aí o que eu vou fazer? Vou envolver isso aqui, envolvo com bastante pressão aqui, pegando, enrolando todas as partes dos fios que não vão serem utilizados. Beleza. Tendo feito isso, estamos aqui com um ponto de energia e com um ponto de rede. Você vai precisar também de um suporte de câmera fixa. Este suporte aqui, geralmente vende separadamente. Cada câmera é acoplada, é fixada em um local diferente. Este suporte aqui, ele utiliza aquela chavinha Ali, com três parafusos aqui do lado, e aquele dispositivo que aqui nós colocamos, nós podemos prendê-lo aqui nessa parte também, ou em outra parte de suporte em alguma parede, enfim. Nota também, não sei se vai dar para ver aí na imagem, mas tem uma parte azulzinha no parafuso. Vocês sabem o que é isso? Eu me perguntava, será que isso aqui é controle de qualidade? O que pode ser isso? É para ver se o parafuso está bom ou não está? O nome disso aqui é trava química. Ele faz com que o parafuso, quando apertado, trave naquela posição em que trepidação não faça o parafuso perder o seu torque no equipamento. Olha, e para dar início aqui na parte configuratória, essa câmera em específico, a gente vai precisar de uma fonte de 24 volts para alimentar a câmera para a geração das imagens. Eu estou aqui com uma fonte universal, mas essa aqui não é recomendada para você trabalhar junto com essa câmera. Só vou utilizar ela aqui para a gente conseguir acessar a interface e começar a parte configuratória. Beleza? Eu aconselho que vocês usem fontes blindadas e notem aí que nem toda câmera pode ser de 24 volts. A câmera que você estiver utilizando aí pode ser 12 volts ou outra corrente diferente. Então fique bem atento a essa parte aí para não danificar o equipamento. Beleza? Mas daí vocês também podem me perguntar Gabriel, você está com uma fonte universal ali de pino e também está com um conector ali que parece o sindal aqui, né? De contato. Como que você vai fazer para ligar? Eu vou soltar essas duas extremidades aqui que é fase neutro e vou utilizar o famoso conector P4. Inclusive tem aí no canal um vídeo falando sobre esses conectores e os conectores mais usados de CFTV. Pega aí em cima, tem algum lugar dessa parte do vídeo aí e acessa aí também para vocês conhecerem. Beleza? Mas aqui eu vou fazer uma adaptação para conseguir ligar a câmera na minha fonte universal. Você também pode utilizar esse P4 aqui na sua instalação real, porém você não vai ter um contato só para o terra. E é importante o terra, né? Você utilizar o terra aí para que os equipamentos não queimem com facilidade para você alongar o tempo de vida útil desse seu equipamento. Eu aconselho, todo mundo que mexe com eletricidade, com elétrica e eletrônica sabe que é importante usar o terra, beleza? Você dá mais longevidade aí aos seus equipamentos. Então, galera, chegamos aqui na etapa configuratória da nossa câmera SpeedDome e eu já deixei o CD aberto aqui para mostrar o que vem nele. Temos aqui no terceiro diretório que é a documentação que é o manual de instalação que basicamente são as especificações que eu mostrei para vocês em grosso modo, né? Que eu estou apresentando para vocês só que de forma bem instrutiva, né? de forma bem específica, né? Mostrando medida, mostrando as especificações da câmera. Tem também aqui o manual de usuário que esse vai te explicar de cabo a rabo como essa câmera funciona, as diversas funções que ela tem, que ela comporta, né? como pré-definições, limites do PTZ, máscara de privacidade, rotações, autofoco, obturador, enfim. E aqui explica tudo, passo a passo, de como o técnico vai instalar até de como o usuário final vai manipular a câmera. Nesse CD também vem aqui algumas aplicações, sendo que uma delas aqui é o Search da própria HikeVision, que é esse aqui, ó. Eu já deixei ele aberto para mostrar aqui. Quando você tem equipamentos da HikeVision em rede, ele já vai listar aqui para você. E mesmo que você não saiba o IP daquele equipamento, estando listado aqui, você vai conseguir descobrir o IP, descobrir o serial number dele, e conseguir, assim, consequentemente, conectar nesse equipamento, na interface desse equipamento e nele em si. Nesse CD também, veio o software aqui do IVMS 4200, que é esse aqui, ó. Como eu falei, você tem aquele circuito, quando você tem muitas câmeras, você vai ter que ter um IVMS como esse aqui, para você fazer o gerenciamento do seu monitoramento. sendo que aqui, existem várias funções, como o alarme, você vai ter o seu video all, para conseguir visualizar várias câmeras ao mesmo tempo, você vai ter o seu main view, para conseguir obter o controle de cada uma das câmeras, inclusive da função PTZ, você vai conseguir fazer a configuração dos seus diretórios de gravação, você vai conseguir gerenciar os seus usuários, você vai conseguir diversas funções, que só é possível quando você tem um software desse. Beleza? Tem ainda nesse CD aqui, um software cliente, que ele veio aqui todo em chinês, não está codificado para o português aqui ainda, nem para o inglês, na verdade, mas ele é uma espécie de software para você apenas fazer o gerenciamento, o acesso a essas câmeras a grosso modo. A gente não vai utilizar ele, então é isso que vem no CD de instalação junto com a câmera aqui. Beleza? Para você acessar essa câmera, você tem dois módulos, ou usar o circuit aqui da Hikvizel, ou usar o próprio navegador. Primeiramente, eu vou conectar a minha câmera aqui na rede, você pode ver que aqui eu não estou conectado a nenhum sinal Wi-Fi e não estou conectado a nenhum cabo de rede. Então, eu vou ligar a nossa câmera aqui agora, colocar aqui aquela fonte que eu mostrei, no conector P4. Daí, a câmera vai demorar ali pelo menos um minuto para ligar, porque ela tem um sistema anticurto que faz com que quando tem muitos picos de luz indo e voltando, indo e voltando, desligando e ligando o equipamento para a câmera não queimar. Então, ela espera um minutinho a cada vez que a energia chega nela para ela poder acionar os componentes eletrônicos dela. Então, ela retornou aqui agora. Está até fazendo um giro dela aqui, não sei se deu para vocês ouvirem. E a gente, como eu falei, a gente tem duas opções. Ou ver aqui o nosso, atualizar o nosso search e, como vocês podem ver aí, ele já lista a câmera. Está vendo? A outra forma também de a gente acessar essa câmera é usando um navegador. Geralmente, todas as câmeras são aceitas apenas no Internet Explorer, que é o navegador universal para a gente conseguir acessar todas as câmeras. Mas a HackVision já consegue ser acessada pelo Google Chrome. E cada câmera tem o seu IP padrão. E aqui, o IP padrão da nossa HackVision é 192.168.1.64. Quando você acessar a sua câmera pela primeira vez, ele vai pedir para que você digite uma senha nova aí. Vai dar um OK. E aí, ele vai te fazer uma pergunta três vezes, né? Três perguntas diferentes e você tem que dar três respostas diferentes. Beleza? Vou chegar aqui na parte de login e senha. Já vou digitar o login admin com a senha que eu inserir no primeiro acesso. Consegui acessar a câmera e notem aqui que no Internet Explorer eu já tenho a imagem dela. Vou até fazer um giro aqui no controle PTZ. Aquela está no isopor, por isso não está dando para ver muita coisa agora. mas eu já estou girando ela aqui e ela está com plástico ali de proteção anti-arranhamento também. Deixa eu virar ela um pouquinho aqui para cima para vocês verem. Vou voltar por aqui. Beleza? Aqui nessa câmera nós podemos setar um device name para ela que vai ser um nome que o equipamento vai conter. aqui existem as opções de configuração de rede onde você pode deixar no DHCP para você conseguir acesso a internet que você tiver ou você pode utilizar o IP estático para você conseguir acessar o seu equipamento. Você tem que fazer o seu gateway digitar a sua máscara de subrede e também o seu IP fixo. Beleza? Além disso a gente vindo aqui na parte de imagens a gente vai ter várias opções aqui como focus opção de dia e night tudo isso você vai poder ver lá no manual que vier na sua câmera aí. Beleza? E o que acontece? Aqui por padrão no nosso cenário nós primeiramente fazemos com que a data e o dia fiquem do maior para o menor então fica ano mês dia e depois a data o horário é especificado no equipamento mas nós deixamos esse display sem aparecer na imagem aí a imagem fica limpa sem nenhuma informação outra coisa que é importante a gente fazer aqui em sistemas é vir nas configurações de tempo e colocar aqui o nosso GMT correto que no caso do Brasil é o menos zero três aí você confere se a data e a hora vai estar correto no seu visor ali e assim você já pode utilizar o seu equipamento você pode vir aqui em vídeo áudio também e escolher a resolução que você quer que grave escolher o tipo de qualidade do vídeo se é do maior se é melhor pior escolher a taxa de bitrate também a taxa de frame rate do intervalo e assim quanto mais baixo você escolher o seu frame rate a sua qualidade mais fluência você vai ter dessa imagem na rede quanto maior a qualidade o frame rate mais travamento você pode ter mais uma melhora de imagem também você pode conseguir conseguir nesse seu circuito nessa sua rede por padrão aqui a gente coloca 1024 porque já vai ser um bitrate aceitável para o nosso para o nosso cenário o bitrate o tipo do bitrate a gente deixa em um variável mesmo se a rede tiver um fluxo bom é um tráfego de dados não congestionado com variável ele vai sempre fazer a imagem com fluência né ou com qualidade ele vai escolher a câmera vai ter essa opção de escolher né e daqui nós fazemos aí toda a parte agora física que é de chegar até o local instalar a câmera e finalizar a instalação né desse equipamento bom galera e aqui em campo nós estamos já com nossos EPIs cinto aqui de segurança uma camiseta tática para proteger do sol um óculos de proteção capacete as luvas aqui para não levar choque e você já sabe que tem que trabalhar com EPI porque além de você se proteger você evita de a empresa que você trabalha ou a empresa que você representa tomar uma multa aí de milhares de reais beleza então o nosso cenário aqui é o seguinte na nossa ocasião nós temos um poste de 12 metros onde nesse poste existe uma caixa hermética e uma câmera e no topo do poste um rádio que trafega o sinal dessa câmera o cenário também poderia ser diferente poderia ser através de fibra ótica cabo de rede e também essa fonte poderia estar na base de um poste ou na base de um local específico para fazer a instalação da sua câmera speed dome você vai precisar estar estruturado com algum tipo de equipamento que te eleve até a altura desejada por exemplo um caminhão muque um carrinho elevatório uma estrutura de andame nós temos aqui um suporte alongador de suporte de câmera speed dome essa é uma ideia da empresa Helper Tecnologia para a gente ganhar em 360 graus uma visão maior da câmera porque o que acontece lembra daquele suporte que a gente mostrou lá no laboratório se a gente instalar ele bem do lado do poste nós vamos perder a visão por trás do poste de 20 a 30 graus de monitoramento com este alongador a gente faz com que a câmera fique longe do poste e aí o poste se afina porque ela está distante e a gente consegue monitorar mais a imagem da localidade que está atrás do poste o seu cenário pode estar utilizando poste de ferro poste de aço galvanizado ou até mesmo ser uma parede cada cenário vai ser um tipo diferente de necessidade caso você vá instalar caixas herméticas como essa aqui antes de começar qualquer trabalho desligue toda a energia que tem nela para você conseguir fazer a instalação dos seus equipamentos com mais segurança aconselhamos também que você tenha tranca nessa caixa hermética porque como se trata de equipamento de segurança você vai precisar dificultar a vida de meliantes de vândalos e por aí vai no nosso caso aqui eu vou estar trocando uma câmera speed dome mas estou mostrando para vocês como é realizada a instalação e uma dica muito importante também quando você estiver lá na base começar a trabalhar faz um planinho de estratégia de tudo que você vai precisar em cima para você não precisar descer e voltar gastar mais energia gastar mais tempo e poder fazer seu trabalho com eficiência beleza? outra dica importantíssima é você nunca deixar as ferramentas soltas sempre põe uma cordinha jamais deixa essa ferramenta cair podendo assim machucar alguém ou até danificar algum carro ou alguma coisa que esteja lá embaixo lembra do dispositivo de segurança do cabinho de aço com mosquetão? então olha só aqui eu tenho uma proteção extra porque eu ancoro ele no suporte alongador do suporte de câmera eu faço aqui também o isolamento dos conectores de energia e do de rede quando você for fazer o isolamento não passa o isolante em cima da travinha senão você vai fazer com que o conector de rede fique soltando beleza? você isola o máximo que você puder porque assim mesmo que entre um dia infiltre água dentro desse suporte aqui ele vai estar protegido com a fita isolante beleza? então a parte final da nossa instalação está realizada a nossa câmera já está fixada pronta para uso e agora falta apenas aquela parte final que é tirar aquele plástico anti-arranhamento que até aqui a gente conseguiu transportar ela fazendo com que a cúpula ficasse intacta agora estamos aí com a nossa cúpula com a nossa câmera nítida e já podendo ser utilizada beleza? então você ficou vendo aí como funciona como é instalada uma câmera de rua uma câmera de espaços públicos privados e ela era uma speed dome agora se você quiser saber como funciona essa câmera clica aí nos vídeos que vai te aparecer no final para você ver como operar essa câmera e como ela é em funcionamento beleza? vou ficando por aqui um grande abraço a todos e até a próxima